Bolsonaro está apavoradíssimo, em pânico total, tremendo a dentadura neste sábado, porque a PGR enviou ao STF o parecer sobre a estadia de Bolsonaro na Embaixada Hungra. E apesar de todo mundo saber que Bolsonaro não vai sofrer uma prisão preventiva, porque isso já foi falado amplamente pela comunicação política, quem o convence? Ninguém o convence, Bolsonaro morre de medo da prisão, esse foi o motivo dele ter se refugiado na Embaixada, porque ele achava que seria preso, então até o documento ser divulgado, ele vai ficar tremendo de medo. Mas mesmo que uma preventiva não seja feita, Bolsonaro precisa sofrer uma punição, eu gostaria de uma tornozeleira eletrônica, mas na sua opinião, Bolsonaro está apavorado por qual motivo? Uma tornozeleira estaria bom para começo? Se você quer uma punição a Bolsonaro, claro, deixa o seu like e se inscreva também no canal. A PGR, pessoal, tinha até sexta-feira, dia 5 de abril, assim é 10, então 5 de abril, para enviar o parecer que foi solicitado pelo STF sobre a estadia de Bolsonaro na Embaixada Hungra em Brasília. Esse é um procedimento de praxe, tá? O STF provoca uma reação da PGR para saber como lidar com situações como essa e a PGR dá o seu parecer, sugestiona o STF. Olha, não faça nada, pelo que a gente viu, é caso de prisão preventiva, coloque uma tornozeleira eletrônica, faça essa medida, faça essa outra medida. Tudo bem, só que a PGR tinha até sexta-feira e ela enviou o documento na quinta-feira à noite, tá? Qual é o conteúdo do documento? Até o momento da gravação desse vídeo, nós não sabemos qual é o conteúdo, porque o documento ainda está em segredo de justiça. O Bolsonaro, ele está em Alagoas, está participando lá de eventos em Maceió, então é possível que algo seja divulgado na segunda-feira, quando ele retornar à Brasília. Porque tudo isso precisa ser feito com estratégia, com inteligência, para evitar que o Bolsonaro fale que ele é um perseguido político. O Bolsonaro, ele viajou para, ou ele foi até a Embaixada Hungra, porque ele estava com medo de ser preso, essa é a verdade. Por isso, mesmo o documento da PGR não tendo sentido o seu teor divulgado, ele está apavoradíssimo, porque ninguém o convence que ele será preso, que ele não será preso. Por que ele se refugiou? Vamos começar aí, eu explico, você vai entender por que ele está com medo de ser preso, mesmo todo mundo falando que ele não vai. Ele se refugiou na Embaixada Hungra cinco dias depois de ter o passaporte apreendido. E horas depois de ter convocado os seus aliados, ou seus apoiadores, para participarem do evento em São Paulo no dia 25 de fevereiro. Ele achou que ele seria preso, e por isso ele se refugiou, porque ele é um grande covardaço, pessoal. Bolsonaro, ele é um medrozão. Ele gosta de falar que ele é machão, mas ele não faz nada. Quando aqueles pivetes tomaram a moto e a pistola dele, o que ele fez? Não fez nada. Quando o marido da Ana Cristina Valle, a segunda esposa dele, deu uma muqueta na boca dele no estacionamento do congresso, o que ele fez? Nada. Quando ele ficou sabendo que a esposa dele se deitava com um bombeiro, a Ana Cristina Valle também, o homem da mangueirona, ele que é o homem da mangueirinha, pai do Eduardo Bananinha, o que ele fez? Nada. Então ele teme, ele é medroso. Ele é covardão. Então ele foi até a embaixada com medo de ser preso. A defesa deu uma justificativa completamente tola, que ninguém acreditou. Bolsonaro falou que esteve na embaixada para tratar de questões diplomáticas. Tá, ele poderia ter feito isso. Mas por que ele passou duas noites lá? A casa dele fica 20 minutos. Ele não poderia ter ido lá, ter feito churrascão e voltado? E depois retornado no dia seguinte? Então não faz nenhum sentido. E mesmo que essa desculpa do Bolsonaro seja tola e uma prisão preventiva esteja descartada, porque o STF e a própria PGE já descartaram uma prisão, uma punição ao Bolsonaro é necessária. Porque o Bolsonaro, ele fica testando os limites da justiça. Ele gosta de provocar, ele gosta de estressar, ele gosta de esticar a corda. Ele falou o seguinte, já que reteram o meu passaporte, o problema é de vocês. Eu consigo fugir do Brasil estando em território brasileiro, indo até uma embaixada. Ele gosta de fazer isso, ele gosta de provocar. Sempre foi assim. Ele fala que ele não vai cumprir as ordens e as determinações do STF. Ele fala que o nosso processo de votação é um processo falho, mesmo mostrando que não. E o pessoal alerta no Bolsonaro, vai dar problema, Bolsonaro vai dar problema. Ele gosta de ir até o limite. Ele estica a corda e depois volta. Ele estica e contrai. Isso é normal. Faz parte do bolsonarismo. Então, por esse motivo, para ele parar de fazer provocações, porque essas provocações podem escalar, alguma punição é necessária. Uma medida restritiva, uma tornozeleira eletrônica já estaria de bom tamanho. Porque o que ele fez indo à embaixada foi uma provocação ao Alexandre de Moraes. E ele vai fazer novas provocações. Claro que ele vai fazer. Ele pede toda hora o passaporte para viajar até Israel. Porque ele recebeu uma carta do Bibi Netanyahu para visitá-lo. Então, Bolsonaro mostrou, com essa ida à embaixada húngara, que ele possui alianças no exterior. Ainda. E ele pode ficar recebendo cartinha de ditador de extrema direita para fazer viagens. Enquanto ele está recebendo essas cartinhas de pessoas de fora do continente, ótimo, ele não tem passaporte, é só negar como o Moraes fez. Mas e quando o Milei o convidar? E quando o Milei o convidar? Para ir até a Argentina basta o RG. E a defesa do Bolsonaro falou, olha, para que o Bolsonaro iria fugir? Sendo que na posse do Milei, ele foi e voltou avisando as datas corretas. É exatamente aquilo que nós falamos que ele iria fazer. Nós falamos, o plano do Bolsonaro não é fugir para Israel de primeira. Ele vai pegar o passaporte, vai avisar a data e a hora do dia que ele vai e a data, a hora da volta e ele vai voltar. Para falar o seguinte, eu fui e voltei. Por que vocês estão com medo para depois fazer a fuga? É exatamente isso que ele vai fazer. Mas quando o Milei pedir ou convidar o Bolsonaro para ir à Argentina, o constrangimento vai estar completamente armado para a justiça brasileira. Por isso que uma punição é necessária. E ele, pessoal, vai tumultuar e ele tem esse potencial de tumultuar o nosso processo de votação em 2026. Porque se ele se refugiar na embaixada húngara, ou em qualquer outra embaixada, ele vai ter ali limitações de deslocamento. Ele não vai poder sair da embaixada. Ótimo. Mas dentro da embaixada, ele está livre. Então ele pode ir até um portão, até as grades da embaixada, e fazer uma espécie de cercadinho ali. Se apresentando como candidato, porque ele não está cassado. Perdão. Porque ele não está preso. Então ele pode ficar tumultuando o nosso processo de votação, mesmo não podendo disputar. Porque ele vai tumultuar o nosso processo de votação. Por isso que é necessário uma medida restritiva contra ele. Olha a estratégia que o Bolsonaro vai fazer. Ele está cassado, não está? Sim. Ele vai reverter a cassação política para 2026? Dificilmente. Mas ele pode interpelar recurso. E ele pode provocar uma candidatura subjúdice. Enquanto os recursos dele não forem julgados, ele poderá disputar a campanha. Ah, mas ele não vai conseguir disputar esse candidato. Sim, a candidatura dele não vai ser oficializada. Mas até a véspera da campanha, ele vai poder fazer isso. Ele vai poder se apresentar como candidato. E ele não vai estar preso. Ele vai estar na embaixada da Hungria ou qualquer outra embaixada. E ali, do cercadinho, dos portões da embaixada, ele pode ficar fazendo os comícios dele. Fazendo as apresentações de campanha. Tumultuando todo o nosso processo. Aí você vai falar, isso não é bom para Lula? Isso é ótimo para o Lula ou para qualquer adversário de esquerda. A gente sabe que o Lula é o favorito para disputar 2026. E a gente sabe também que esse tumulto do Bolsonaro privilegiaria e beneficiaria, e muito, o candidato da esquerda. Principalmente se for o Lula. Porque essa transição de votos, essa associação, não é rápida. Não é o Bolsonaro cair, sai um outro candidato e esse candidato já tem todos os votos do Bolsonaro. Não. É necessário uma preparação. É necessário que haja uma associação de imagem. E isso leva tempo. Mas mesmo sendo algo positivo para o candidato da esquerda, para o nosso país, esse tumulto do Bolsonaro, que pode acontecer em 2026, é péssimo. Porque ele vira de ponta cabeça as instituições. Ele coloca o país num completo caos de campanha política. Não é legal. Mas Bolsonaro gosta de fazer isso. Ele aposta no esgarçamento das leis. Sempre foi. Desde o início do governo dele. Ah, para que cadeirinha no carro? Vamos tirar. Para que radar de velocidade? Vamos tirar. Para que fiscalização? Vamos tirar. Para que respeitar as leis do TSE? Vamos acabar com elas. E vira um completo caos. Ele gosta disso. E ele tem possibilidade de fazer. Se o judiciário brasileiro não coibir essas ações do Bolsonaro agora, 2026 tende a ser bem problemático. Mais do que aparentemente vai ser. Para que se pareça o o lado da militância das leis do TSE? Obrigado.